Salve aí galera, a empresa está fácil. Galera, Fiat Toro aqui ó, a gente vai instalar um reboque, o engate, e aí eu vou mostrar aqui para vocês, me foi perguntado em uma oportunidade onde localizar a chave para baixar o estepe aqui do carro, que a gente tem que tirar ele para fazer os furos ali, colocar o reboque, olha aqui ó, vou entrar aqui no carro, alguns modelos, ele vem aqui ó, abaixo do assento do banco do motorista, né, fica preso aqui abaixo, garrafa d'água aqui, mas tem modelo, então assim, você pode vir aqui ó, abaixo aí do banco do motorista, que vai estar a chave aí, mas tem modelo igual essa aqui, é um modelo 2016, ó, ele tem aqui ó, atrás do encosto do banco aqui traseiro, tem uma fita, você puxa ela, aí vai liberar o assento, o encosto do banco traseiro, aí fica aqui ó, nesse compartimento, essa aqui a gente teve um pouco mais dificuldade para encontrar, porque geralmente é abaixo do banco do motorista, aí está aqui ó, a chave de roda com triângulo, e essa parte aqui que a gente precisa ó, vou tirar aqui ó, essa aqui ó, que é a guia, que vai lá para ser retirado e baixar o estepe, beleza? Então só compartilhando aí com vocês, a localização da chave, né, certo também, lógico, para um cliente, às vezes furar um pneu aí, né, e fica procurando, às vezes quando você vai comprar o carro, são itens que, né, a gente na verdade nem lembra tanto assim, mas são itens necessários, né, como o triângulo, a segurança, e a chave de roda aí, beleza? Então compartilhando com vocês aí, ó, atrás do carpete aqui, e tem um módulo aqui também, então, fica aí, puxou para cima aqui, destravou o banco, o encosto, você tem acesso a ela. Se o vídeo foi útil, curte aí para a gente, se não é inscrito no canal, se inscreve, recebe notificação, vídeo novo, forte abraço a todos e até o próximo vídeo aí, galera, valeu! Tchau, tchau, tchau!